Pessoal, vou mostrar uns drills no site de bancada, então vai ficar aí, mas se inscreve no canal, clica no sininho, e sai do Instagram, e bora pro preto. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri O que é isso? 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 O que é isso?